Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer aqui uma mensagem que veio muito forte no meu coração e eu tenho certeza que essa mensagem vai servir pra muitos de vocês, que é exatamente o que você tá precisando ouvir hoje. Veio muito, muito forte mesmo. E é sobre a história de Abraão. Eu não sei se você já ouviu falar da história de Abraão, mas Abraão, ele era um senhor, casado com uma senhorinha já, e ele não tinha filho. E aí Deus prometeu pra ele que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação. Ele tinha uns 75 anos e a esposa dele também uma senhora já. E aí, tipo assim, pelos olhos humanos, né? Tá, tudo bem, tipo, ele ainda vai, porque o homem, né? Ele ainda pode ter filho numa idade mais avançada. A mulher, depois dos 35 anos, a qualidade do óvulo começa a cair. Então já começa a ficar mais complicado, né? A dificuldade de engravidar e também a possibilidade de ter um filho com alguma patologia. Claro que tem pessoas que têm filhos aos 40, 40 e poucos anos e nasce normal, graças a Deus. Mas existe essa possibilidade sim, por isso a importância de quem pode congelar os óvulos e tal. Mas enfim, e pra Deus nada é impossível, né? E um dos versículos que eu amo, gente, que tem na Bíblia, tá em Gênesis 15, capítulo 15, versículo 6, exatamente. Que fala assim, E Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Olha só, presta atenção, que profunda essa palavra, esse versículo. Fala assim, Abraão creu, ou seja, Abraão acreditou. Ele teve fé e por ele ter acreditado naquilo que ele recebeu, na promessa que Deus deu pra ele, isso foi creditado como justiça. Como assim, Mário? Por exemplo, quando você crê, quando você tem fé em algo, fé sem duvidar, o que que é a fé? Fé significa a certeza das coisas que a gente não vê. A gente não tá vendo aqui no mundo material e cartesiano, mas algo que dentro da gente é uma certeza, sabe? Algo que dentro da gente diz que isso vai acontecer, que isso é possível, mesmo que em alguns momentos essa fé tente ser abalada ou tente virar dúvida e a gente segue firme e mantém a fé. Fé pros dias de hoje, pra física quântica, é a mesma coisa que lei da atração, gente. Por quê? É aquilo que você acredita, você acaba atraindo pra tua vida, aquilo que você profetiza, né, através das tuas palavras, que você pensa, que você imagina, que você sente. Então, é a mesma coisa. Então, não tem diferença de fé, lei da atração. Claro que a fé, geralmente, quando a gente fala a palavra fé, ela tá ligada a Deus, tá ligado, né, mais à espiritualidade. Lei da atração tá ligado mais ao poder da mente, dos pensamentos, mas, enfim, é aquilo que atrai a nossa realidade. Um exemplo disso tá lá em Jó, quando Jó, né, que era um homem riquíssimo, tinha tudo, muito dinheiro, família grande, muitos bens, e fala, e ele perdeu tudo. Aconteceu uma desgraça lá na vida dele, ele perdeu tudo, inclusive a saúde dele, perdeu todos os filhos, todos os bens, perdeu a saúde. E aí tá escrito assim, é, o que eu temia me sobreveio. Jó falou, o que eu temia me sobreveio. Então, assim, ele já temia dentro do coração dele, fala que ele era um homem de Deus, que ele buscava Deus, que ele oferecia sacrifício, que ele não sei o que lá. Mas, no fundo do coração dele, ele tinha um temor, ele tinha um medo de perder tudo aquilo que ele tinha, ele tinha um medo de que algo horrível pudesse acontecer a qualquer momento, e realmente aconteceu. Então, ele fala, o que eu temia me sobreveio. O que é isso, senão a lei da atração? Ele atraiu pra ele aquilo de que ele temia, aquilo que ele acreditava lá no fundo sobre ele. Mas, voltando pra história de Abraão, então, Abraão, Deus falou pra Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio dos teus parentes e vai pra terra que eu te mostrarei. Ou seja, isso também fala da gente mudar de ambiente. Muitas vezes a gente precisa mudar de ambiente, por quê? Porque, às vezes, o ambiente que a gente tá não nos favorece pra que a gente alcance os nossos sonhos, né, os nossos objetivos. E Deus mandou ele sair do meio dos parentes dele e falou, vai pra terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não falou nem qual terra que era, tipo, vai. Imagina, gente, naquela época, você pegar aquele deserto lá, pegar os camelos, as coisas, e, tipo assim, eu vou pela fé, não tô vendo, mas tô indo. E aí ele foi, e aí o tempo foi se passando, né, agora você consegue imaginar o quanto que Abraão devia ser zoado pelos amigos dele? Não, Deus falou que eu vou ser pai de multidões. Você tá louco, cara, você tá com quase 100 anos e Sarah com quase 90 anos e da onde o ventre dela já era, já secou, não existe mais possibilidade. E Abraão, contra todas as evidências naturais, ele creu, ele ficou firme. E eu acho lindo esse versículo que fala, e Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. É como se Deus olhasse e falasse assim, putz, ele creu, ele creu de todo o coração, então agora eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Eu preciso honrar a fé dele, porque eu falei que, né, que Deus falou que a gente alcança tudo pela fé, quando a gente acredita de verdade. Então, era justo como Abraão acreditou, era justo que Deus cumprisse isso na vida de Abraão. E também porque ele não mente, né, gente, quando ele promete alguma coisa. Como que ele promete, Maria? Às vezes é algo forte que tem no teu coração, um sonho forte, um desejo, alguma coisa muito grande que lá no fundo você sente. Então, muitas vezes é Deus que plantou aquilo ali. Se isso for justo, te trazer paz e alegria. Pra você saber se algo vem de Deus ou não, sempre lembra disso, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É justo, é correto, você não tá enganando ninguém, não tá trapaceando, não tá traindo, não tá mentindo, não tá... É uma coisa justa? É. O sonho que você tem é? Traz paz e alegria no teu coração? Sim. Então, pronto, tá aí a resposta. Certo? Então, é aquilo que tem, às vezes, os nossos desejos mais íntimos lá na nossa alma. Foi Deus que plantou ali e isso já é uma promessa, certo? Então, Abraão creu o que aconteceu. Os anos foram se passando. Eu imagino que ele foi muito zoado, né? Assim como o Noela, que construiu a Arca e nunca tinha chovido. Então, assim, o que aconteceu aí? Quando Abraão tinha 100 anos, Sarah tinha mais ou menos 90 anos, ela deu à luz a Isaac. E a partir de Isaac se formou uma grande nação. E aquilo que Deus tinha prometido pra Abraão, que ele se tornaria uma grande nação, aconteceu. Aconteceu porque ele acreditou. Porque ele pegou aquela palavra e ele teve fé. E ele andou sem saber pra onde ele tava indo. E ele repetia isso mesmo, que seria humanamente, aos olhos humanos, impossível de acontecer, aconteceu. Com 100 anos ele foi pai e Sarah tinha mais ou menos 90 anos quando ela foi mãe. Gente, agora para e pensa. Qual seria a possibilidade de uma mulher de 90 anos ser mãe? E outra, se acontecesse, a probabilidade dela ter um filho com alguma patologia seria enorme. Porém, Isaac nasceu extremamente saudável. Um menino lindo, um menino de Deus. E que dele veio uma grande, uma grande nação. Tanto que nós somos descendentes de Abraão. Como assim, Mari? A Bíblia fala até lá em Gálatas 3, 29, que nós, através de Jesus, nós nos tornamos descendentes de Abraão. Assim como através de Jesus nós nos tornamos filhos e nos tornando filhos imediatamente a gente se torna herdeiro. Assim também, nós, através de Jesus, a gente se torna descendente de Abraão. E Abraão foi pra quem Deus deu as nações por herança. Então, é uma herança nossa também. Então, assim, se nós somos descendentes dele também, então quer dizer que essa fé também existe dentro da gente. A fé não é algo que você... Não é um sentimento. Ai, mas eu não tô sentindo. É uma decisão. Começa por uma decisão. E Mari, como que eu faço pra aumentar a minha fé? Fazendo exatamente isso que você tá fazendo agora. Tá escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra. E nesse momento você parou tudo pra estar aqui ouvindo. Isso é uma forma de você alimentar e fazer tua fé crescer. Vai crescer na tua vida aquilo que você mais alimentar. Então, é muito importante você prestar atenção, perceber o que você tem escutado, que tipos de músicas que você tem escutado, que filmes que você tem assistido, que livros que você tem lido, que vídeos que você tem visto. Tudo isso que você vê, eles alimentam os teus sonhos, alimentam a tua fé, eles te motivam pra você conquistar? Ou são letras de músicas negativas, filmes que têm uma energia ruim e aquela energia fica na tua casa, fica em você, sabe? De gente que assiste filme de terror. Claro, gente, cada um é livre pra fazer o que quer, mas tem energia, sim, por trás de tudo. Então, a gente tem que cuidar com o que entra pelos nossos sentidos, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, aquilo que a gente canta. Às vezes você tá cantando uma música e a letra é algo muito ruim. E então, quando você tá cantando, você tá profetizando isso sobre a tua vida. E a palavra tem um enorme poder de trazer pra realidade aquilo que não existe. Entende? Da mesma forma, às vezes você tá escutando uma música em inglês, você nem sabe o que que tá sendo cantado ali e você tá escutando. E às vezes, quando você vai ver a tradução, se você gosta muito de uma letra, pega e vai no Google, coloca lá, tradução da música tal. E aí você vê o que que significa aquilo. E às vezes a letra é terrível. É só maldição e maldição e você tá ali escutando, escutando, escutando. E às vezes você fica pra baixo, você fica mal. Você não sabe nem por que que a tua energia caiu, mas é porque você tá alimentando a tua alma e o teu espírito com algo que não vai te edificar. Com algo negativo, entendeu? Por isso a gente precisa ter muita sabedoria e muito discernimento com aquilo que a gente vê, ouve, que a gente fala, certo? E talvez hoje você esteja aí frustrado porque você tá achando que os sonhos que você tem pra sua vida, que os desejos que você tem, que aquilo que um dia você sonhou não vai se realizar. Ou que é tarde demais. Não é tarde demais. Algumas pessoas, às vezes, de 30, 40, 45, 60 anos, vêm me perguntar, Mari, eu tenho vontade de, né, que estão recomeçando a vida, ou que saíram de um casamento. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade, mas agora já era, né? Tá muito tarde. E eu falo, gente, um dos maiores líderes que o mundo já teve, que foi Moisés, foi chamado, Deus chamou ele aos 80 anos pra começar a liderar. E ele liderou até os 120. Então, nunca é tarde. Sempre há tempo. Olha o que aconteceu com Sara, com Abraão, com a própria Isabel, prima de Maria, que também já tinha uma idade avançada, que teve lá João Batista, com várias pessoas, gente. Coisas incríveis aconteceram, coisas incríveis acontecem ainda hoje. Pra quem? Pra aqueles que creem sem duvidar. Certa vez eu fui pra Nova Zelândia, e eu amo aventuras, assim. E eu fui pra Nova Zelândia, e lá eu saltei do maior bungee jump que tem no mundo. Pelo menos na época era o maior. Não sei se hoje já criaram outro bungee jump maior. Bungee jump é aquele esporte que você se joga, e você, amarrado, né, por uma corda nos pés, você se joga, você vai de cabeça, e você se joga no vazio. Mas dentro de você, você tem a certeza, claro que dá um medo enorme, você tem a certeza de que algo tá te segurando, algo vai te segurar. A fé é semelhante a isso. Quando eu fiz isso, foi um momento muito desafiador pra mim, porque eu sempre fui muito aventureira, e depois que eu passei pelo acidente, quem conhece a minha história, o meu testemunho, né, sabe que eu fui atropelada por um caminhão, que meu pé caiu, ficou pendurado só por um tendão, enfim, muitas coisas. E isso gerou bloqueio em mim, em muitas coisas. E aí eu comecei a ousar fazer certas coisas, como soltar de paraquedas, de asa delta, de bungee jump. Então, assim, mas isso eu tô falando pra mim, tá, gente? Não tô falando que vocês têm que fazer isso. Eu sentia que eu precisava fazer isso. E eu tava refletindo e vendo que a fé é muito semelhante ao bungee jump. Você se joga no vazio, você se lança no vazio, você não tá vendo humanamente a resposta, certo? Mas quando você acredita no sobrenatural, você chama a existência, aquilo que ainda não existe no mundo físico. Eu sempre falo, este mundo aqui que a gente vê, essa poltrona que eu tô sentada, sabe, esse livro aqui, meu, que tá aqui na minha mão, tudo isso daqui é uma partezinha muito pequena da realidade. A maioria das coisas, elas estão no mundo extrafísico, no mundo espiritual, que a gente não vê com os olhos humanos, a gente vê com os olhos do coração, através da fé, né? Então, Davi é outro exemplo, não sei se vocês conhecem a história de Davi, quando Davi, o povo de Israel tava na guerra lá contra os filisteus, e eles só perdiam, 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 e Davi tinha 17 aninhos, e ele foi lá pra levar alimento pros seus irmãos, que eram todos grandes, bombadões, não sei o quê, e fala que Davi, além de ter 17 aninhos, ele tinha uma estrutura, ele era miudinho, né? Ele era magricelinho, miudinho, tudo, só que ele cuidava das ovelhas do pai, lá no pasto, e ele, quando aparecia um leão, ou um urso, pra tentar, né, abocanhar uma ovelha, ele ia pra cima, ele lutava, ele matava o urso, matava o leão, e arrancava a ovelha da boca, então, assim, e quando ele chegou, e viu que o exército tava perdendo, que todo mundo amarelou, ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias, que era o gigante, ele falou, meu, o que que é esse cara, esse gigante circunciso aí, pra enfrentar o Deus vivo e tal? E o rei viu aquilo e falou assim, mas você tem coragem de ir contra ele? E Davi falou, claro, o Deus que me livrou, tipo, do leão, do urso, tudo, ele vai me livrar desse gigante, tipo assim, ele não viu um gigante, porque ele tinha uma fé tão grande, ele não via Deus, assim como eu e você também não vemos, né, assim como eu e você não vemos o vento, mas nós sabemos que ele tá ali, porque aqui na frente, cheio de árvores, gente, aqui tem um vidro grande, uma janela grande de vidro, então as árvores estão balançando ali fora, acho que até dá pra ver, pro reflexo da minha placa do YouTube ali um pouquinho, então assim, eu não tô vendo o vento, mas eu sei que ele existe, e Davi também, ele nunca tinha visto Deus, mas algo dentro dele, entende que é algo interno? E aí fala que ele foi contra o gigante, o gigante todo cheio de armadura, com espada, com capacete, com não sei o quê, e o rei falou, então se você for, eu te dou a minha filha, e te dou não sei o quê, e não sei o quê, minha filha pra você casar, e imagina, esse é genro do rei, um moleque lá, de uma família simples, de 17 anos, tanto que os irmãos ficaram com inveja, o que você tá fazendo aqui, vai cuidar daquelas poucas ovelhas lá, e ele não viu um gigante, ele viu o tamanho do Deus dele, e ele se lembrou das vitórias que ele tinha tido, e aí fala, ele foi sem armadura, ele tentou colocar as armaduras do rei, mas era muito pesado, precisava sei lá quantos quilos, acho que era 60 quilos, se eu não me engano, e aí como ele era magrelinho, ele não conseguia, ele tirou tudo, não, 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 não conseguiu isso daqui, foi lá no riacho, catou cinco pedrinhas, e como ele era bom de funda, sabe, coloca a pedrinha numa funda, que você gira, e aí o gigante começou a tirar o maior sarro dele, imagina tirando o sarro de novo, aquilo que Abraão passou também, que deviam zoar muito da cara dele, mas ele foi, ele acreditou, ele não deixou ser intimidado pelos outros, porque quando você tem um sonho, quando você tem um desejo no teu coração, que aos olhos humanos é impossível, as pessoas vão tentar te desmotivar, vão tentar te zoar, e você não pode deixar isso apagar os teus sonhos, você precisa acreditar em você, para um sonho se realizar, ele não precisa que ninguém mais acredite, a não ser você mesmo, então é a gente que escolhe deixar as pessoas, ou apagarem os nossos sonhos, como eu falo, das pessoas bombeiros, que estão sempre jogando um balde d'água, para tentar apagar, não bombeiro no sentido da profissão, tá gente, que eu acho uma profissão lindíssima, e tem as pessoas incendiárias, que nos ajudam a sonhar ainda mais, mas se você não tiver essas pessoas incendiárias, no teu lado, então você precisa se motivar, você precisa acreditar no teu sonho, assim como Abraão creu, embora todo mundo tirasse sarro dele, assim como Davi, e aí o gigante olhou para ele, e começou a dar risada, tipo assim, que? Esse moleque vai vir contra mim? Olha só, Davi, ele não tinha experiência nenhuma com guerra, ele não tinha idade, ele não tinha estatura, ele não tinha nada, gente, humanamente falando, ele não tinha nada, é loucura enfrentar o cara, que já tinha destruído, não sei quantos soldados lá, os mais fortes, mais poderosos, do exército do rei, do exército de Israel, e um esmilinguidinho, pegou e foi, porque ele não foi na força dele, ele não foi pelos olhos naturais, era como o Bang Jump, ele se lançou no vazio, sabendo que tinha algo maior que ia sustentá-lo ali, que ia dar força, e aí o gigante todo cheio de armadura, com espada, com capacete, e aí, nossa, eu imagino que Davi olhou e falou assim, os outros tudo vendo, meu Deus, ele é um gigante, como que a gente vai conseguir derrubar ele, e eu imagino que Davi olhou e falou assim, nossa, o cara é grande, cabeçudo, nossa, facinho acertar uma pedra na cabeça dele, aí fala que Davi foi lá no riacho, catou cinco pedrinhas, e todo mundo, imagina o sarro que ele foi, o motivo de chacota, e ele pegou, colocou uma pedrinha lá na funda, e falou assim, para o gigante, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, olha a ousadia, e fala que Davi correu em direção ao gigante, ele não se intimidou, ele não foi, ai meu Deus do céu, e agora, o que será que vai ser, e se eu morrer, ele foi com tudo, porque aquela força dentro dele, era tão grande, aquela fé, sabe, aquela crença era tão grande, como ele creu, assim como Abraão, isso lhe foi creditado como justiça, quando Deus olha e fala, não, ele realmente crê, ela realmente crê, então é justo que eu realize isso, na vida dele, na vida dela, e aí ele rodou, e tá, foi bem no meio da testa do gigante, na primeira ele acertou, ele estava de capacete, provavelmente essa parte aqui, é aquela que fica, aquele vãozinho, né gente, tipo para os olhos, tudo, e ele conseguiu acertar no meio da testa, o gigante tombou, ele foi lá, catou o gigante, pegou a espada do gigante, cortou o pescoço, foi lá, entregou a cabeça para o rei, olha só, um menino, que não tinha experiência nenhuma, por que eu estou te falando isso, porque talvez hoje, você está olhando para as circunstâncias, você não está olhando para o sobrenatural, e se você olha só para as suas circunstâncias atuais, as coisas não vão se realizar na tua vida, entende? Você precisa olhar para aquilo que vai aumentar a tua fé, você precisa buscar coisas que vão aumentar isso que você sonha dentro de você, eu sempre falo aqui, que quando Deus coloca um desejo, um sonho no teu coração, ele não coloca por acaso, ele coloca em você, e coloca também a capacidade de realizar, e gente, como que Deus se realiza aqui na terra? Deus se realiza através da sua vida, através da minha vida, através da nossa realização, é que ele se realiza aqui na terra, e talvez hoje você esteja se cobrando, nossa, eu planejei tantas coisas e eu não cumpri nada, eu prometi que eu ia ler, eu não sei quantos livros esse ano, que eu ia fazer isso, e aí você olha lá as tuas metas e você não conseguiu nada, e talvez você esteja aí se culpando, ou nossa, eu já estou com tal idade, eu não estudei, eu não fiz uma faculdade, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz um curso de inglês, para de se cobrar, para de se julgar, sabe? O mundo, ele já tem julgamento demais, o mundo, ele já nos cobra demais, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, toda acelerada aí, com mídias, com redes sociais, que você tem que, tem que, tem que, para poder acompanhar as pessoas, porque senão você está fora, não, você é um ser único, um ser individual peculiar, e você tem as tuas, as tuas individualidades, e você tem o teu tempo também, o teu ritmo, o teu passo, né? Existem as pessoas tartaruguinhas, as pessoas coelhinhas, o coelhinho é aquele que vai mais rápido, às vezes atropela todas as coisas, até faz errado, mas é o ritmo dele, tem a tartaruguinha que vai no ritmo dela, mas que também chega, e cada um tem o seu tempo, você precisa respeitar o seu tempo, agora a questão principal é, para onde que você vai olhar? Lembra que Pedro andou sobre as águas, e aí o que que fala lá? Pedro estava, tá, né? Todo metido lá, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, eles gritaram, acharam que Jesus era um fantasma, e aí Jesus falou, calma gente, sou eu? Porque era de noite já, né? E ele estava indo até o barco, e aí Pedro falou assim, se é você, então me manda ir até você, e daí Jesus falou, vem? E aí Pedro lá, todo metido, Pedro era uma figura, andando sobre as águas, e aí fala que quando Pedro começou a olhar as ondas, olhar o vento, olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar imediatamente, antes ele estava andando todo poderoso, por quê? Ele estava olhando para Jesus, ele estava olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, entendeu? Agora, a partir do momento que ele olhou para as circunstâncias, o que que aconteceu? Pfff, começou a afundar, e ele, Senhor, socorro! Ele falou que imediatamente, eu amo essa palavra, imediatamente, Jesus estendeu a mão e tirou ele de lá, então quando você pede socorro, quando você vai para Deus, imediatamente ele te responde, talvez as promessas dele não aconteçam imediatamente, mas vai acontecer, na vida de Abraão, Deus estava testando Abraão, porque ele seria pai das nações da terra, então os estudiosos, eu falei com o teólogo, ele falou que levou 24 anos e 9 meses, desde que eles receberam a promessa, até o Isaac nascer, mas testou a fé mesmo, e às vezes a tua fé também é testada, por quê? Porque, para ver se você vai desanimar, desacreditar, falar, isso nunca vai acontecer comigo, olha só, olha a idade que eu estou, talvez você tenha sonho de casar, de ter uma família, de ter a tua empresa, de ser um empreendedor, de se formar em alguma coisa, sabe? E parece que isso nunca vai acontecer na tua vida, talvez você desanimou, mas Deus testa a tua fé, entendeu? Você está sendo testado, esses dias aconteceu algo comigo, foi algo assim, nada legal que aconteceu, eu vou trazer aqui num outro vídeo, a história completa para vocês, mas na hora, eu não deixei aquilo entrar no meu coração, eu falei, não, é a minha fé sendo testada, e eu vou perseverar, eu vou continuar, porque não está no meu dicionário, a palavra, a palavra desistir, a não ser quando Deus fala que não é dele, então, aí eu abro mão, mas quando eu sei que é, mas pode vir tentar me desanimar, querer tirar a minha fé, querer, não, eu vou, entendeu? E aí você vai, você se joga no vazio, você faz como um bungee jump, você se joga, e tenha certeza que você não vai se espatifar, se você crê, se você tem fé, algo sobrenatural vai acontecer, aquele negócio, você coloca o pé e Deus coloca o chão, mas à medida que você coloca o pé, aquilo que eu sempre falo, quando você dá um passo em direção à vida, a vida dá 10 em direção a você, se você não faz nenhum movimento, nada de novo vai acontecer na tua vida, então eu quero que você entenda, que você é imagem e semelhança do Criador, a gente tem uma mania de falar, filho de peixe, peixinho é, filho do Criador é o que? É Criador também, entende? É Criador também, Deus nos deu o poder de criar, de co-criar, o que é co-criar? É criar junto com Ele, Ele deu pra você, o poder de você co-criar toda a tua vida, do jeito que você quer, lembra que eu falei da lei da atração, gente? Algumas pessoas falam, ai, será que funciona? Será que não funciona? Outro dia uma menina me mandou mensagem, ai Mari, eu fiz palavras de afirmação lá, mas não aconteceu, eu não acredito nisso, daí eu falei assim, então pra você nunca vai acontecer, porque é a tua fé que vai fazer acontecer, é a tua certeza daquilo que você não tá vendo, que vai fazer acontecer, como Jesus, quando sempre Ele curava alguém, Ele falava o quê? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé fez isso, Ele não falava, eu te curei, embora Ele pudesse falar isso, Ele falava, não, a tua fé, porque se a pessoa não tivesse fé, nem Ele podia curar, porque teve cidade que Ele não pôde curar, por causa do quê? Da incredulidade das pessoas, entende? A atmosfera que você cria, então você pode criar, e eu vou revelar pra vocês aqui, alguns dos elementos da lei da atração, que eu falo isso com os meus alunos, no meu método MVE, eu ensino eles como usar, lógico que aqui vai ter que ser rapidinho, né gente, que a gente já prolongou bastante esse vídeo, então assim, a lei da atração não é só você proferir, falar palavras positivas, não é nem só você pensar, ou visualizar, eles tem que andar juntos, assim como um bolo, não dá pra fazer um bolo, com um ingrediente só, certo? Você vai precisar do ovo, da farinha, do fermento, do, sei lá, do sabor que você vai pôr, a quantidade de água, ou de leite, e tudo tem que ser em ordem também, pra que aquilo funcione, não adianta você pegar a farinha e o ovo, e colocar numa forma, e colocar no forno, que não vai, não vai acontecer o bolo, não vai sair um bolo dali, né, vai ser um negócio duro, que você vai ter que jogar fora, não adianta também, você só pegar o leite e o fermento, não vai sair um bolo, assim também funciona a fé, entende? A lei da atração, você precisa usar as tuas palavras, porque as nossas palavras, elas têm energia, elas têm vibração, elas emitem sinal, então você precisa usar as tuas palavras, os teus pensamentos, os teus sentimentos, e a visualização, você começar a visualizar aquilo, como se já tivesse acontecido, como muitos homens bem sucedidos, que eu gosto de estudar a vida deles, eles falavam que eles já se viam, recebendo aquilo, por exemplo, se tu quer se formar, já começa a visualizar a tua formatura, você recebendo o canudo ali, as pessoas que estão com você, te aplaudindo, a tua família sorrindo, imagina a tua felicidade, sinta a emoção, porque tem que estar tudo ligado, a emoção, o sentimento, a visualização, os pensamentos e a palavra, tem que estar tudo em congruência, entendeu? Tudo tem que estar em congruência, não em congruente, tá gente? Em congruência uma coisa com a outra, como os ingredientes de um bolo, que tem que estar na sua ordem, tem que ter todos os ingredientes na ordem certa, né? Porque eles falam, tipo, agora você coloca duas colheres de farinha, você coloca não sei quantos ovos, você bate, deixa esperar por não sei quanto tempo, então tem a fórmula, e pra isso também tem uma fórmula, pra todas as coisas, você precisa exercitar a tua fé, pra onde que você vai olhar? Você vai olhar pra cima, pra aquele que é capaz de fazer o impossível na tua vida, ou você vai olhar pras ondas e pro vento? Pra onde que você vai olhar? Você vai olhar pra tua situação de escravo, como José? Gente, José era escravo no Egito, ele foi vendido como escravo, e ele ficou, acho que foram 13 anos na prisão, e dá pra você imaginar que teve um certo dia que ele acordou escravo e foi dormir governador, governador do Egito, Egito, gente, naquela época era o país que governava o mundo, era o país mais poderoso do mundo, então José se tornou praticamente o governador do mundo, ele acordou escravo e foi dormir governador, depois vocês leiam, quem não conhece a história, tem vários vídeos aqui no meu canal também, tem um que se chama Do Buraco para o Palácio, que eu conto a história de José, que é uma história fantástica, que eu amo a história dele, então assim, aquilo que parece que nunca vai acontecer na tua vida, ou que passou muito tempo, ou que você tá atrasado, você tá atrasada, você não tá atrasada, você não tá atrasado, você tá no teu ritmo, aquilo que até hoje não aconteceu, pode do dia pra noite acontecer, assim como José ficou 13 anos lá como escravo, e do dia pra noite ele se tornou o governador, então aquilo que você acha que não tem mais jeito, que já passou o teu tempo, que já era pra você, não era, tá apenas começando, se você crer, se você tiver fé, fé é a certeza daquilo que a gente não vê, Davi também não tava vendo Deus, mas ele acreditou que Deus estaria com ele, e derrubaria aquele gigante, e aconteceu, Abraão, e tantos outros homens, né gente, então o que você vai olhar, você vai olhar pras tuas limitações, você vai olhar pro salário que você ganha hoje, você vai olhar pra tua família, que de repente é uma família que não tem condições, ou que tem crença de escassez, você vai olhar pra, sabe, pras circunstâncias, ou você vai olhar pra aquilo que pode acontecer de sobrenatural na tua vida, muitas coisas que eu vivo gente, quase, quase que todas na verdade, a maioria delas é pela fé, muita coisa acontece na minha vida de forma sobrenatural, porque eu creio, eu tenho uma certeza tão grande dentro de mim, e é claro que o inimigo ele vem tentar minar, essa nossa fé, entendeu, porque ele sabe que se ele destrói a fé, ele acaba com os teus sonhos, então os teus sonhos só podem ser destruídos de uma forma, através da dúvida, não deixa a dúvida entrar no teu coração, não deixe de sonhar, não importa que venham pessoas de todos os lados, pessoas tentando jogar um balde de água fria, e dizer que é tarde demais, que já era, entendeu, e evita de contar os teus planos, os teus sonhos, os teus propósitos, e projetos pra outras pessoas, assiste um vídeo meu que tem aqui no canal, que se chama, não revele os seus planos, o segredo do sucesso é o segredo, essa frase é do Arly Cravo, o segredo do sucesso é o segredo, então assiste esse vídeo que eu vou te falar, a influência que tem de você contar pras pessoas erradas, a energia negativa que acontece ali, que daí não se realiza tão bem, a gente tem que cuidar com isso, certo gente? Então não olhe pras circunstâncias, olhe pra cima, mantenha tua fé firme, acredita naquele sonho que você tem, naquele desejo que você tem, e saiba que não é tarde demais, não olhe pras palavras negativas que você ouviu, pra gerarem crenças limitantes em você, não olhe pra cidade de onde você veio, Jesus veio de Nazaré, que era considerado nossa cidade, a pior cidade que alguém podia nascer, uma cidade muito pobre, tanto que quando falaram dele, estavam contando dele, acho que foi pra Natanael, nossa, porque Jesus isso e aquilo, é, de onde que ele é de Nazaré? Aí ele olhou assim, mas pode vir alguma coisa, alguma coisa boa de Nazaré? Tipo, né? Aquela periferia lá, o fim do mundo, tipo assim, pobreza só, e aí foi dali que Deus levantou Jesus. O que ele quer dizer com isso? Que ele levanta os improváveis, ele levanta aqueles que não são, pra confundir aqueles que são, certo? Aqueles que acham que são, ele confunde aqueles que são considerados loucos, ele confunde aqueles que são considerados sábios, ele levanta os loucos pra confundir aqueles que se acham sábios, sábios segundo a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria de Deus, ela é muito maior, é muito superior, e é ela que traz a existência, aquilo que ainda não existe no mundo físico, tudo que você sonha, tudo que você deseja, já está realizado, já te foi entregue no mundo extra físico, tudo acontece primeiro, gente, no mundo espiritual, no mundo extra físico, e se você viver só pelo que você vê, você não vai alcançar, agora se você viver, crendo que existe algo sobrenatural, e que tudo já está pronto pra você, que é direito teu, que é herança tua, porque você é filho de Deus, sendo filho você é herdeiro, entende? Então você tem direito a todas as coisas, você só precisa acessar isso, porque tudo isso já é teu, então não é tarde demais, não desanima, não se culpe, não se julgue, seja o que for que tenha acontecido na tua vida, ou até erros que você cometeu, não se julgue, porque naquela época você não tinha o nível de consciência que você tem hoje, certo? Eu já cometi erros na minha vida também, não me culpo, não me julgo, porque naquela época eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje, a gente está em constante evolução, não desanima, não é tarde, está tudo aí, tudo pela frente, basta só você acessar, fortaleça a tua fé, todos os dias, coloque vídeos, tem vários vídeos aqui no meu canal, tem outros canais muito legais também, tem o meu grupo no Telegram, todos os links eu vou deixar aqui embaixo, que é gratuito, com conteúdos que vão enriquecer demais, demais, demais assim, a tua fé, certo? Tem o grupo no Telegram com conteúdos riquíssimos, gratuitos, tem o meu livro Amor Próprio, que vai te ajudar muito nessa questão também, porque o mundo te trata como você se trata, quanto mais você se ama, mais você atrai, se ama e se valoriza, mais você atrai coisas e pessoas de valor, relacionamentos, amizades, dinheiro, por que dinheiro, Mari? porque o dinheiro é um valor, então ele se identifica com quem se valoriza, então o livro Amor Próprio, ele está disponível na Amazon, tá gente? E tem o digital também, no link do meu Instagram, e se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de se inscrever no meu canal, me sigam no Instagram, gente, porque eu posto constantemente, conteúdos riquíssimos no Instagram, ah Mari, eu não tenho Instagram, é gratuito pra você abrir, se você não quer se expor, você não precisa colocar tua foto, nem o teu nome, nada, só pra você estar acompanhando ali, e se enriquecendo com esses conteúdos também, então alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma, com aquilo que vai te elevar, não aquilo que vai te diminuir, te rebaixar, certo? Todos os meus conteúdos também estão no Spotify, em podcasts, que você pode ouvir offline, de qualquer lugar, tantos vídeos também, você pode estar limpando a casa, estar se maquiando, estar tomando banho, eu não perco tempo, gente, eu estou sempre escutando, escutando coisas que vão me edificar no carro, no banho, em casa, enquanto eu estou fazendo outras coisas, então você precisa alimentar, aquilo que você mais alimentar, é aquilo que vai crescer em você, então, tá no Spotify também, se você quiser receber as notificações, de quando que eu vou abrir uma nova turma, do meu método, vida extraordinária, que hoje já está em 27 países, é só você clicar no link, que está aqui embaixo também, e cadastrar o seu e-mail, embaixo aqui do vídeo, tem uma flechinha cinza, bem pequenininha, só você clica ali, que os links estão todos ali, tá bom? Gente, um beijo grande, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo.